Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São João de Capistrano, um grande sacerdote franciscano. São João de Capistrano viveu no final da Era Média, no século XV e, antes de seguir a vocação sacerdotal, ele teve a sua vida, digamos assim, secular, mundana, como lei, ele se casou, não teve filhos e depois de uma pequena carreira de sucessos e felicidade ao lado da sua esposa, veio a lhe morrer a esposa e resolveu se entregar à vida religiosa. Isso aconteceu porque, com a morte da esposa, ele já havia tido uma experiência de provação e aqui a gente vê como Deus usa os acontecimentos da vida para fazer os seus santos. João tinha sido um grande conciliador numa luta entre duas facções, mas terminou que, depois que ele conciliou os opostos, todos começaram a caluniá-lo e ele foi levado à prisão. E foi na prisão que João começou a refletir sobre as amizades desse mundo e começou a ver que só existe um verdadeiro amigo e é Deus. Deus é o verdadeiro e fiel amigo. Portanto, nessa experiência de sofrimento, de cárceres, João experimentou um pouco aquilo que talvez São Francisco tenha sofrido no cárcere de Perúzia. Ali veio a sua virada, a sua conversão. Saído da prisão, morta a esposa, João resolve ser padre. Mas aí, Deus, novamente querendo fazer com que os seus santos brilhem na humildade, que também permitiu dificuldades para a entrada de São João no convento dos frades menores observantes. Duas vezes ele foi rejeitado. Quando finalmente foi aceito, o superior exigiu dele uma humilhação em público. Ele que tinha sido um grande advogado, que tinha tido carreira na cidade, deveria desfirar na cidade em cima de um burrico, vestindo um hábito velho e surrado, com uma mitra de papel na cabeça, escrito alguns pecados. Ele aceitou. Então, entrando na vida religiosa por esta porta tão baixa, a porta da humildade, onde a gente tem que se rebaixar, ele se tornou um grande sacerdote, um homem de extrema uma penitência, de profunda oração, que comovia a todos durante a celebração da Santa Missa, por causa da sua piedade. Mas logo o seu talento natural para ser um grande conciliador foi notado pela Igreja. E então, o Papa enviou São João de Capistrano para várias missões, como um grande diplomata e reconciliador dos inimigos, das facções rivais. Interessante, ele que começou a sua conversão fazendo isso, continuou dentro da Igreja, mas agora de forma mais livre, sabendo que ele era instrumento de Deus e levando os rivais à reconciliação com aquele que é o único amigo. No final de sua vida, São João de Capistrano foi chamado para uma missão um pouco diferente, ele foi chamado a ser chefe de guerreiros. Havia caído à cidade de Constantinopla debaixo do domínio muçulmano em 1453 e o sultão, Malmé II, estava invadindo a Europa. João, com a sua pregação, consegue reunir um exército de 40 mil mil soldados de várias nações e vai na Batalha de Belgrado e consegue salvar a Europa cristã daquela invasão muçulmana. Pouco tempo depois ele morre, aos 71 anos de idade, depois de ter servido a Nosso Senhor um pouco em quase todas as vocações. Essa é a beleza de Deus que vai guiando os seus santos por caminhos um pouco mal traçados humanamente falando, ele se casou, depois foi humilhado, depois foi padre, depois tornou-se diplomata, depois guerreiro, mas hoje no céu São João de Capistrano está intercedendo por nós e colocando esse modelo de sacerdote intercessor para nós no céu, Deus nos dá a certeza onde está a nossa verdadeira amizade, nosso verdadeiro amigo é Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.